Eu vou ensinar vocês a fazer um hot dog especial no palito, tá? A gente vai precisar de três salsichas. A minha salsicha eu já dei uma fervida nela e já deixei esfriar. Eu não gosto de usar ela quando eu compro direto. E uma fatia de pão sem casca. E vamos precisar de três fatias de mussarela. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse pão em três tiras. Certo? Aí nós vamos colocar a salsicha. Ó, eu coloco assim pra deixar as pontinhas certas, tá? Ó, que legalzinho que vai ficar. Aí a gente espeta daqui pra lá, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Ó, espetão. Aí, de novo. Olha que legal. Mais um. A gente consegue fazer três, ó. Esse aqui saiu muito pra baixo. A salsicha vai perder. Ó. Certo? Aqui a gente vai acertar as pontinhas da salsicha. Esse lado aqui também. Tá? E agora eu vou partir, ó. Parti. Tá em fogo alto, com uma pontinha de manteiga. Eu vou derreter na frigideira. Tá? Eu cortei o meu espeto, porque eu acho mais fácil pra não movimentar dentro da frigideira. E eu vou fritar os quatro ladinhos desse espetinho. Bem fritinho. Com os quatro lados bem fritinho, como a frigideira é antiaderente, nós vamos colocar o queijo agora em fogo bem alto, tá, gente? Porque ele precisa derreter. E formar uma crosta. Vamos pôr o nosso espeto. Fazer isso. Aí nós vamos rodando o espeto, ó. E tá pronto. Só servir. Ó, gente, ele tá prontinho, tá? Eu parti no meio pra vocês verem como é que fica. Ó.